Meu Deus, eu não acredito, tipo, isto vai mesmo acontecer, eu não estou preparado para isto, mas vai acontecer, tem que acontecer, e eu vou fazer vídeo, e vai estar no canal, e vocês vão estar a ver isto, e eu não sei, tipo, eu só espero ter sorte a conseguir, mas bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Teach, e estamos aqui para jogar Summons, para ver se conseguimos o novo Ultra Instinto Goku LR, então, como podem ver aqui, eu pus até no erro inicial, o meu Ultra Instinto, e tipo, eu tenho tido muita sorte com os LRs do Goku, olha, eu tenho o LR de Sajin 4, eu tenho o Sajin Deus, ou o Super Saiyan God, e também consegui o Super Saiyan do filme do Android 13, então tipo, eu tenho sorte, eu consegui, mas, eu não sei se vou ter tanta sorte para este, eu só espero, mesmo, conseguir algo, já que, como podem ver, eu tenho 688 pedras, eu tenho estado a poupar para o aniversário, eu estou disposto a descer até 500, mas já está, ou seja, eu jogaria umas 3 vezes, a ver que tal, 3 vezes seria, tipo, o que eu jogaria, e é, tudo, é tipo, é chance de consegui-lo ou não, Então, meu Deus, tipo, este Ultra Instinto é muito bom, agora, eu posso definitivamente dizer que, tipo, não é melhor que o que vem no aniversário, mas eu gosto muito do Ultra Instinto, quem não gosta, então, Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou fazer este vídeo, para vocês, para vocês poderem ver algo, e, por tentar, olha, pronto, vou-me arriscar a gastar algumas pedras, então, é isso, antes de continuar, espero que vocês deem um like aqui no vídeo, deem um fixe no vídeo, e, E, suscrevam-se no canal, para mais Dokken Battle e Pokémon, se gostarem do Pokémon também, não se esqueçam de ver as outras séries, os outros vídeos e tudo mais, mas, suscrevam-se, não se inscrevam, já que temos ainda mais de 50% de visualizações de pessoas não suscritas, suscrevam-se, Suscrever ajuda o canal, e é grátis, não custa nada, por isso, já sabem, suscrevam-se, para mais aqui, no canal, mas, vamos aqui jogar a primeira, então, vamos fazer aqui, a primeira Multi Summon, e, uh, que medo, que medo, E, por favor, seria muito bom conseguir, ok, um Yamcha e um Buu, isso não é nada bom, para começar, nada, nada bom, nem arco-íris, nem o Goku, disso nada, ok, esta primeira, uh, esta primeira já, já está a ir mal, já está a ir muito mal, ok, temos o 3, já está, ok, é tipo, um SSR garantido, por agora, já está, o qual é o base, cada vez que jogas 50 pedras, é um SSR garantido, então, Nada de especial aí, mas, ah, meu Deus, a sério, é tipo, a probabilidade de o conseguir é bem baixa, porque, temos 12 SSRs, uh, featured, destacados, no banner, então, desses 12, o qual já é muito mais que o normal, o normal é teres, tipo, o que, 7, 8 SSRs, 12, faz com que a probabilidade de tu conseguires o SSR do Goku, o novo, que melhora para LR, seja ainda mais baixa que o normal, então, é tipo, jogar neste banner, agora mesmo, antes do aniversário, é arriscado, sim, deveria-te se fazer, Definitivamente é mais um não que um sim, tipo, eu diria que é recomendável toda a gente poupar as pedras, mas, eu tenho que, tinha que tentar, tinha que tentar, e esta primeira já não está a ir nada bem, Mas, ok, no último, temos aqui uma 18, pronto, é o SSR garantido, que íamos conseguir, e pronto, essa 18, ela é boa, sim, é boa, mas, conseguir o extremo não faz muito, eu acho, e é boa, mas, pronto, não é o que a gente quer, não é nem perto do bom com o que a gente quer, mas, vá, mais uma, bora, Eu disse, eu vou, fazer 3, são 3, multis, e aqui temos Gohan e Yamchi Trunks, ok, isso não significa nada também, ok, o Gohan, aqui já disse algo, mas não é arco-íris, ok, cabelo preto, será que vai fazer um screen crack, pum, aí está o primeiro, vai lá, um segundo, um segundo, ah, não fez um segundo, hum, isso é o, típica animação para SSR garantido também, Nada, nada do outro mundo, eu diria, mas, quem sabe, SSR, tem todos os LRs incluídos, não é, neste banner, então, olha, alguma coisa, talvez, não, conseguimos o, o Bergamo, está, ah, meu, está destacado como o Gohan, eu não acredito, Oh, jogo, não me dês o Bergamo, tipo, ele é muito bom, eu tenho ele, mas, não, não, eu não quero cópias para o Bergamo, por favor, Eu vou sofrer, eu disse, eu falei num grupo do Discord, hum, onde partilho os vídeos, o qual estará na descrição, aqui em baixo, a tip de Dokkan Battle em Portugal e Brasil, tip, eu estava lá a falar que eu ia chorar, eu ia chorar ao fazer este vídeo, e, é o que vai acontecer, eu estou já a chorar, por estar a perder as minhas pedras, deste jeito, Oh, não, este cooler, porquê? Este cooler, se não me engano, já tem todas as cópias, é muito bom, mas, mais uma vez, não é o que era, e, vamos, vamos aqui, enterrar as últimas 50, oh, meu Deus, isto está me a doer, Oh, o Buu, Android e Gohan, porquê? O Buu, aparecem todas, mas, não, oh, é o Duordai? Ok, não é arco-íris, oh, vai lá, meu, sério, dá-me uma pequena esperança, ei, nem um SSG, nem nada, tipo, uau, não estou a ter sorte, Ai, eu não devia, eu não devia, eu não devia, eu não devia ter jogado, eu já me estou a arrepender, eu já me estou a arrepender, eu não devia de me arrepender, mas, já estou a arrepender, Eu sabia no que me estava a meter, mas, é tipo, pronto, agora, eu choro, não é? Apesar de eu saber que me ia meter na lama, agora, eu queixo de estar sujo, tipo, uma metáfora muito ruim, mas, pronto, foi o melhor que eu pude pensar agora mesmo, ok? Ai, eu não estou bem, estou a gastar as minhas pedras e eu não conseguir nada, oh, ai, meu Deus, eu não quero, quero, ai, não, é o seguinte, o último, oh, meu Deus, vai lá, não, a objeto, oh, não, esse objeto também é antigo, E também já tenho com cópias e com tudo, tipo, ah, não, ah, pelo menos acho que fosse outro LR, faltam tantos LRs, podia ganhar um LR, tipo, eu já jogo nisto também, Porque, faltam LRs, tipo, faltam muitos LRs, mas, não consigo, eu consegui o Bergamo, está ali mesmo ao lado dele, e não consegui, eu não acredito, eu acho que, fazer mais uma só, uma extra, última, fazemos uma última, vamos fazer uma última, vá, Ah, eu disse que eu ia até as 500, mas, vai, dá para recuperar, dá para recuperar até as 500, vai sair um novo extremo, para o Rosé, tudo, ok, ali estava um Beards e um Buu, 4 personagens, Ok, ele disse só Kamehameha, não é arco-íris a palavra, ah, ok, esta última é que vai doer, eu estou a meter aqui 10 trapa, tipo, ok, vá, 4 num vídeo, mas, tipo, está-me a doer, ah, não, é sério, meu, começas com esse SSR, que é tão antigo, e já tenho todas as cópias também, não pode ser, jogo, Por favor, por favor, tem piedade de mim, é tipo, pelo menos com a sua LR do Vegetta, já aceitava, porque esse eu gosto muito e quero, e não o tenho, não, 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 não se ajude assim, vai lá, ai, Ultimate Gohan, que é, é tudo SSRs, que é tudo lixo, isto é tudo lixo, Oh, meu Deus, outro, não vou aceita aqui, e ganhamos o Bardock SSRs, não acredito, é outro, que eu já tenho as cópias, todas, ok, tem mais, ok, até o final vou ganhar 3 SSRs, não sei nem como mas ok e temos o gt goku que também já tem todas as cópias tipo nada de especial uau ok pronto já tá não consegui vou jogar só extra de 5 porque tenho aquele 8 ali e eu sei que posso ainda costeremos chegar às 500 então jogamos 5 e não TN e Goten nada nem numa single nem numa single eu sabia eu tinha o sentimento é tipo eu tenho tentado a ganhar todos os lrs cada vez que eles saem eu consigo os lrs e algo me dizia que eu não devia de jogar porque eu não ia conseguir desta vez pois não consegui e não vou jogar mais já está parou não vou jogar mais porque eu sei que isto é consumir-me e não vale a pena porque ele provavelmente vai estar de volta junto com o broly e o rosé no aniversário então vou parar vou parar 473 já é pouca pedra para o aniversário tipo ok consegues muitas pedras no aniversário mas já está parou não tem mais é isso este vai ser o vídeo eu tentei pronto não consegui digam nos comentários vocês jogaram quantas pedras gastaram e se conseguiram ou não ou o que é que conseguiram se conseguiram outros ssrs outros lrs digam-me nos comentários a sério vamos ver quem é que teve mais sorte aqui do grupo do canal e pronto isso é tudo por hoje deem um fixe aí no vídeo já sabem se inscrevam-se e vejo-vos a todos no próximo vídeo no próximo vídeo onde eu espero voltar a ter pedras não isto foi mau foi uma má decisão a sério isto foi muito má decisão eu não devia ter feito isto deixem-me levar mas eu quero muito o ultra instinto pronto vou embora vou parar tenho que apagar este jogo tenho que sair do jogo é isso obrigado por ter visto o vídeo vejo todos no próximo até lá fica todos bem tchau